O meu sorriso com grilz é mais gelado que a França Eu sei que a bt me viu, só tá se fazendo de santo Ela é um Ames Brasil, nego, só quer surfar nos meus views, nego Eu tô me sentindo views, nego, o que é que tem na minha fã? Silêncio, silêncio! Silêncio, silêncio! Aeé é naquele pique, vamos que, vamos que vamos Quero que o Mike se foda, esse bosta rimanada, entra na frente do moita, ele é este de porrada. Ele é o Mike Caixão especial, vai tomar no cu mano, que hoje sofreu efeito colateral. Mike se acha o que mano, olha só o detalhe, se eu não trocasse o buco desse porra ele era o MC Charles. Michael, sei lá, vai tomar no seu cu, eu vou te batendo e você fica susto, ele é o Mike, pode ir para, ele se idola, eu já tinha dito, metralhadora de Jesus, não se comparar o baile da gaiola, eu escondo seu crânio, vai tomar no seu cu, você vive só ramelano, pode falar o que quiser e vem com um montão de resposta. Depois que você acabar com essas ideias, eu te apresento uma nova proposta. Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Mata ele! Em geral, vem! Apresentar uma nova proposta no instrumental, pronto, moita, novo deputado federal. Mata, eu vou te acabar, fazendo o freestyle, não vai nem desabar, é baile da gaiola, essa que é a nevada, que vergonha ele decorou desde a semana passada. O verso agora não é sutil, o moita vai para o baile da gaiola, só para pegar no piu-piu. Não sei se eu vou improvisar, todas as porradas que vocês deram, o Mike vai desviar. Só para terminar, a rima que não é repetida, aquele dia eu fui campeão e ele chegou no Instagram pedindo a minha bebida. Parulho para cima do moita-trata! Mike! Recorna-se, filho! Em geral, caralho, com a moita-trata, eu vou ser! Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Quero ver, quero ver! Sangue! Pode ir pra, pode ir pra. Ei, ei. Ele pediu minha bebida, essa que é a nevada. Peguei uma garrafa, enchi de água da privada. Ele tomou no improvisado. Noi que cê é do gol, eu tô embriagado. Ei, vai tomar no olho do seu cu. O Mike vai te portando igual, só te su. Sua voz não é boa nem com alto tune. Bola da gaiola, esse é o Ney Tunes. Então fica suave, o verso não decola. Só que você tem medo, foge igual o Prajola. Ei, o verso eu sou sagaz. Aqui cê é o Prajola. Mas a voz dele é do Thaís. Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Bota ele! Olha aquele pique! Não tem pra matar, não tem pra matar, não tem pra matar. Não tem pra matar, não tem pra matar, não tem pra matar. Não tem pra matar, não tem pra matar. Bom, 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 bom. Bebida de premiação. Nem fez o ProEd. Cala sua boca, sua criança. Sua mãe nem sabe que cê bebe. Aê! Vai se foder. Antes de beber, cê tem que amadurecer. É isso. Eu te pedi bebida. Não bebe mesmo, ela acaba com a sua vida. Eu não sou seu fã. Você nem pode ficar de ressaca amanhã. Aê! Não dá nada. Mas com certeza a ideia daí é véia. Pra que esse cara vai beber? É uma criança, vai ficar uma semana com o Diarreia. Aê! E não dá nada. Presta atenção. E vai se foder. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Barulho para as rimas do Mike. Morta a tranta. Mike, próxima fase. Barulho para as rimas do Mike. Tá aí também quebrada. Parulho para as rimas do Mike. Obrigado.